Sou a terapolitana, cantora, eu sou Dani Vieira e vou receber aqui na Bahia três cantoras incríveis de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Silvia do Fraier, Amanda Magalhães e Gabi da Pele Preta. Espero vocês e esse encontro da música e dos carnavais do Recife, Rio e São Paulo aqui na Bahia. E a gente vai compor e gravar uma música juntas sobre esse encontro. O Carnaval de Salvador é isso, é ver a música, é enxergar desenhos para isso que a gente sente. O carnaval é sim esse grande retrato da musicalidade da Bahia toda num lugar só e democrática para todo mundo a partir do momento em que o carnaval é na rua e que todo mundo pode estar conectado com aquilo que quer ver, com o que quer sentir.